A Polícia Civil prendeu aqui em Goiás 151 pessoas envolvidas com violência sexual. São homens com mais de 60 anos e eles tinham ligação com as vítimas. Em quatro dias de operação, 150 homens e uma mulher foram presos. Entre eles estão idosos, que tinham forte ligação com as vítimas. Temos adolescentes, idosos, que chamam bastante atenção. Sim, nos chama bastante atenção nessa operação, 148 presos e uma mulher entre esses homens. Ela aliciava adolescentes, é um caso de 2009, e a prisão foi efetuada pela equipe da DPCA de Aparecida de Goiânia, ontem dando cumprimento ao mandado de prisão dessa mulher. Chamada de violar e a operação cumpriu mandados de prisões já expedidos pela Justiça. São 151 estupradores e estupradores de vulneráveis que foram retirados de circulação. Chamou a atenção, sim, uma grande parte, cerca de 37 deles, já possuíam condenação na Justiça. Aqui na capital foram 21 estupradores presos, em Aparecida 16, Anápolis 8 e Lusiana em torno do DF 17. Uma verdadeira força-tarefa que envolveu mais de 900 policiais. O bom resultado da operação chama a atenção do secretário nacional de segurança pública, que diz que a violência sexual preocupa o país inteiro. E ao ver a operação violar, me deixou muito mais preocupado. Nós estamos fazendo um trabalho muito intensivo no combate à violência doméstica. Inclusive, pedi agora para ver se a gente poderia fazer um trabalho de pesquisa, que são mil casais onde o juiz já decretou a prisão ou algum ato condenatório de violência doméstica, para que a gente possa analisar na recuperação desses casos. A Polícia Civil ressalta que qualquer denúncia pode ser feita por meio do telefone 197. Então a denúncia às vezes acaba sendo o único meio que a polícia toma conhecimento desses crimes para que possa fazer da sua parte, investigar e prender esses criminosos.